O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhes, segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos, por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu, aqueles que têm saúde, não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa que eram misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra Seu som ressoa e se espalha em toda a terra Tem uma frase de um livro do Pequeno Príncipe. Tem uma frase conhecida, tem uma frase solta que alguns usam para lá e para cá. Mas quando essa frase é bem colocada no seu contexto e quando se faz uma análise mais profunda dela, ela é muito significativa que diz Só se vê bem com o coração O essencial é invisível aos olhos Eu até completo ela com o que o profeta com o que Samuel, aliás, falou no versículo 16 O Senhor não vê como o homem O Senhor vê a aparência O homem vê a aparência Mas Deus vê o coração Daqui a pouco você entenderá com clareza Por que o padre começou a humilha de hoje Na festa de São Mateus Falando sobre esta realidade Citando essa frase que você já conhece Uma frase até solta Só se vê bem com o coração O essencial é invisível aos olhos E também logo em seguida O motivo pelo qual eu recordo a você Esse momento onde Samuel O homem vê a aparência Mas Deus vê o coração E até conto, já no início, uma história Para você Michelangelo Ele era poeta E também pintou e escutou E entre as obras que Michelangelo fez Tem até a réplica aqui da Pietá Pedir para que o nosso cinegrafista Possam mostrar para as pessoas que estão em casa Você aqui no santuário Tranquilamente A sua esquerda A direita do padre Está aqui a Pietá Uma imagem belíssima Bem esculpida Essa é uma réplica Não foi Michelangelo que fez Mas a original Foi feita com muita perfeição Esculpida Tirando ali os excessos Tem outras esculturas que ele fez Entre elas Moisés e Davi Mas a mais conhecida mesmo É a Pietá E uma vez Alguém perguntou para ele Michelangelo Tira uma dúvida Como é que você consegue Fazer algo tão belo Tão magnífico Como é que você consegue Esculpir algo assim Olha só a beleza Olha depois de pronto Como é que fica Explica para mim Ele deu uma risadinha E disse Na verdade Eu não faço muita coisa Eu simplesmente Tiro os excessos Eu não faço muita coisa Simplesmente eu tiro o excesso A Pietá já está aí dentro Da pedra Moisés já está aí dentro Da pedra Davi já está aí dentro Da pedra Eu tiro o excesso Depois fica essa belíssima Imagem Com isso eu quero Recordar Para você Que muitas das vezes Nós nos confundimos Entre aquilo que Nós somos E o pecado Que nós cometemos É muito comum Confundirmos Aquilo que nós somos Com o pecado Que nós cometemos E no dia a dia Nós assim falamos E não analisamos O que estamos dizendo Para alguém que Adultera Nós dizemos É um adútero É uma adútera Para uma pessoa Drogada Nós dizemos É um drogado Perceba que Quando nós usamos Palavras como essas O nome A pessoa Perde identidade Ela passa a ser O pecado Que ela comete A pessoa Perde a identidade De pessoa E assume O pecado Que ela está Cometendo O adútero É um adútero É uma prostituta É um ladrão É um bandido E assim por diante A pessoa perde A identidade própria Só que nós podemos Precisamos entender Uma coisa Muito importante Nós temos defeitos Mas nós não somos Os nossos defeitos Nós cometemos Pecados Mas nós não somos Os nossos pecados Até a palavra Dizer que nós somos Pecadores O ser É assim A expressão É essa mesmo Estou usando até um pouco Agora de filosofia Para vocês Mas fique tranquilo Que eu vos explicarei Quando nós afirmamos Que somos pecadores A linguagem Não é precisa Porque quando eu digo Que algo é Eu estou falando Da sua essência Aquilo que é E não pode deixar De ser E a nossa essência Não é o pecado A nossa essência É a santidade Deus nos fez Imagem e semelhança Dele Portanto Imagem e semelhança Do amor Deus nos fez Perfeitos Deus pensou Nós perfeitos O pecado Veio e estragou Tudo Mas graças A nosso Senhor Ele veio E consertou O mal Que o pecado Tinha feito Nos salvando Derramando Seu sangue Na cruz E assim Restabelecendo O que o homem Tinha perdido Tudo aquilo O prejuízo Que o pecado Causou Veio nosso Senhor Jesus Cristo Com a sua redenção Com a sua morte Nos salvando Nos salvando Nos redimindo Mas para dizer assim Que o pecado No fundo Não é o que somos O pecado É o que nós cometemos Para compreender melhor O pecado É o que menos Nós somos O pecado Na verdade É o que menos Nós somos Porque o que somos Em si É imagem e semelhança De Deus O que somos Em si É santos Deus nos pensou assim O pecado É um Acidente Que atrapalha A nossa vida Atrapalha A nossa comunhão Com nosso Senhor Jesus Cristo Esse sambão Aqui que eu estou Esse sambão móvel Ele é feito de madeira E qualquer pessoa Vai olhar para ele E vai dizer Padre de fato Esse sambão É de madeira Isto é madeira O que eu estou pisando Aqui é pedra Esse granito Isto é granito Não pode ser outra coisa Eu posso Transformar ele Em algo Como a madeira Foi transformada Nesse sambão E aqui Essa pedra Esse granito É transformado Em um piso Mas só que ele Não deixa de ser pedra Isto aqui Não deixa de ser madeira Por ter sido Transformado Num ambão Para dizer assim A essência É aquilo que é E não pode deixar de ser E a nossa essência Não é o pecado A nossa essência É a santidade A nossa essência É sermos Imagens e semelhanças De Deus É por isso que o padre Está dizendo Nós temos Pecados Mas nós não somos Os nossos pecados Nós temos Pecados Mas não somos Os nossos pecados E Deus Quando olha Para nós Ele vai sempre Além Ele vê o que está Além Assim como Michelangelo Olhava para uma pedra Maciça Quando foi Para esculpir A pietar Ele olhava Para a pedra Mas já enxergava A pietar Olhava para a pedra E já enxergava Ali a escultura De Moisés De Davi Ele ia simplesmente Tirando O excesso Deus Quando olha Para nós Ele não para No pecado Ele vai além Foi o que aconteceu Com o evangelista De hoje Mateus Todos passavam E viam Mateus Ali cobrando impostos E diziam É um pecador É um publicano É um cobrador De impostos É um sem vergonha Jesus olhou Passou Olhou para Mateus E não enxergou Um pecador Simplesmente Um cobrador De imposto Ele enxergou Um apóstolo Ele enxergou Alguém Que o amaria Tanto Que seria capaz De dar a vida Por ele Olha só O olhar De Deus Não parou Na limitação Imagine só Até passar aqui Perto do Padre João Marcos Jesus passando Aqui O Padre João Marcos Cobrando aqui O dízimo Pensou que não Olha Padre João Marcos Me segue Vem e segue-me Deixa tudo E passa A seguir Jesus Foi assim que aconteceu Com Mateus Jesus olhou Não viu Um pecador Não viu Um publicano Ali Um cobrador De imposto Jesus já viu O apóstolo Que escreveria O primeiro evangelho Que escreveria O evangelho Ali de São Mateus Verdade Que cronologicamente O primeiro A ser escrito Foi o evangelho De Marcos Mas olha só Esse evangelista Que foi até As últimas Consequências Dando A vida Por nosso Senhor Jesus Cristo Dando a vida Por nosso Senhor Jesus Cristo Entendeu? Porque o padre Começou Falando A frase Quase nada A ver No início Do pequeno Príncipe Depois citando Primeiro Samuel 16 7 O homem vê a aparência Mas Deus vê o coração Os homens Viam ali Um cobrador De imposto Deus viu O apóstolo Deus ele olha Para um pecador E enxerga A possibilidade Desse pecador Ser santo Deus nunca Para nos nossos Pecados Deus nunca Para nos nossos Limites E graças A ele Que é assim Imagine se Jesus Tivesse olhado Para os pecados Do padre João Marcos Jamais Teria chamado Né padre Imagine se Jesus Tivesse olhado Para os pecados Do padre Elenildo Não estaria aqui Jamais Para dizer assim Que Deus não Para nos nossos Pecados Deus não Para nos nossos Limites Deus vai além Graças a ele Que ele vai além Porque ele Vê com o coração Ele não vê Como nós vemos Simplesmente Com a aparência E como nós Pecamos Com a aparência Repito o que eu falei Há poucos minutos Olhamos para uma prostituta Dizemos É uma prostituta Perde a identidade Um drogado É só um drogado Um ladrão É só um ladrão Nós cristãos Precisamos Nós cristãos Precisamos Enxergar Como Deus vê Irmos além Todas as vezes Que nós enxergarmos Um pecador Nós precisamos Entender que Naquele pecador Existe uma possibilidade Muito grande De ele ser santo De ele se salvar Que a nossa tendência É desprezar Dizer que não tem jeito Tem jeito sim Com Deus tem jeito Tem uma frase Do Cleto Com Deus tem jeito Nós precisamos Aprender isso A ver como Deus vê Olhar como Deus olha Sonhar Sonhar como Deus sonha Se assim nós fizermos Nós não vamos parar Nunca na aparência Nós vamos querer Enxergar Com o coração E algo belíssimo Do evangelho de hoje Que ainda nós podemos Tirar Desse chamado Do evangelho de hoje Quando Jesus chama Mateus Exatamente a prontidão Em segui-lo Jesus não conversa Muito com ele Ele não senta ali Explica Ele simplesmente Segue-me E prontamente Ele começa a seguir Jesus Esta prontidão Não deixa para depois É de imediato E é uma prontidão Que diz do abandono Da vida velha O lucro injusto E desonesto Que até então Ele estava Tendo No que ele começa A seguir Jesus Ele o deixa Mateus Vem E segue-me Ele abandona tudo Prontidão E também A pessoa Desapega Daquilo que estava Atrapalhando Ele No processo De salvação Nós precisamos Fazer a mesma coisa Aprender com o apóstolo Do de hoje São Mateus A sermos Estamos prontos Para seguir Jesus Essa prontidão E ao mesmo tempo Abandonarmos Tudo aquilo Que nos afasta De nosso Senhor Jesus Cristo Tudo aquilo Que é desaprovado Por Deus Nós precisamos deixar E aqui está Um requisito Para quem Quer seguir Jesus Eu não posso Seguir Jesus E continuar Vivendo da mesma Forma Com a mesma Vida Com as mesmas Atitudes Eu não posso Seguir Jesus Tomar a iniciativa De seguir Jesus E continuar Cometendo os mesmos Pecados Eu não posso Nós não podemos Jesus olhou Para o padre Elenildo Para o padre João Aqueles dois Ali eu vou chamar Para ser padre Só que Na escolha Que ele fez E no chamado Necessariamente Nós precisamos Deixar O que até então Era O que até então Desagradava a Deus Para então Segui-lo E precisa ser assim Com cada um de nós Se nós Quisermos de fato Seguir Jesus Nós precisamos Deixar tudo aquilo Que desagrada O coração De Deus Mateus assim O fez Esse I Após O chamado De Jesus Significa Exatamente Isso O abandono Das coisas Incompatíveis Com o seguimento De Jesus Que era o caso Ali Das riquezas Desonestas Que até então Ele estava Possuindo Portanto Amados irmãos Que possamos Pedir a nosso Senhor No dia de hoje Que possamos Abandonar Deixar Tudo aquilo Que nos afasta De nosso Senhor Jesus Cristo Porque o Senhor Olha Para nós Pecadores E vê a possibilidade De sermos santos Mas é preciso Deixar O Senhor O que Ele mais quer Do Padre Elenildo O que Ele mais quer De você É que todos nós De fato Sejamos santos Mas é preciso Deixar o pecado Não tem como Seguir Jesus E continuar Cometendo Os mesmos pecados É exemplo Do que eu lhe falei De Michelangelo Ao esculpir ali Qualquer Coisa Entre elas A pietar O excesso Precisou tirar Para poder Ficar a imagem Perfeita Os excessos Que precisamos Tirar Da nossa vida São os pecados Que nós cometemos O Senhor Olha para o pecador E vê a oportunidade De Ele ser santo Mas para que Ele seja santo É preciso Deixar O pecado Assim como Mateus Deixou Assim como o apóstolo São Mateus Deixou Que possamos De fato Pedir A nosso Senhor Jesus Cristo Essa graça De segui-lo Com toda exigência Necessária Que as vezes Nós colocamos Uma máscara De quem segue Jesus Bonitinho Máscara De quem encontrou Com o nosso Senhor Jesus Cristo Mas só a máscara Na realidade Não encontrou Ainda Que continua Seguindo Jesus Sem abandonar A vida velha Não dá Se eu não for Capaz de abandonar A vida velha Aqui no aspecto Dos pecados Que até então Estava cometendo Não dá Para continuar Seguindo Jesus Não dá Para continuar Seguindo Jesus No evangelho De São Mateus Capítulo 19 Se queres ser perfeito Vai Vende o que tens Dá o dinheiro Aos pobres E terás um tesouro No céu Depois vem E segue-me Olha só Se queres ser perfeito Existe uma exigência Existe uma exigência Para seguirmos Nosso Senhor Jesus Cristo Depois vem E segue-me Se eu quero Continuar Seguindo Jesus Necessariamente Eu preciso Deixar Tudo aquilo Que me afasta De Deus Eu concluo Dizendo Para você Faça um Uma revisão De vida O que é que está Me afastando De Deus O que é que tem Me afastado De Deus E qualquer ato Qualquer coisa Que tenha Levado você A se afastar De Deus Deixe Que no reino Do céu É assim Ganha Quem é capaz De perder Encontra Quem é capaz De deixar Então deixe o pecado Para se encontrar Com o nosso Senhor Jesus Cristo E no dia a dia Aprenda a ver Como Deus vê A olhar Como Deus olha Com o coração Não veja Simplesmente As aparências Aquela pessoa Talvez perdida No sentido próprio Da palavra Que está distante De Deus Dentro da sua casa Pare de olhar Simplesmente Para a aparência Passe a olhar Para o coração Veja Nesse pecador Talvez público Dentro da sua casa Enxergue nele Um homem E uma mulher De Deus Aquilo que Deus Pode fazer Não pare No pecado Que ele ou ela Está cometendo Pare no que Deus É capaz de fazer Na vida dele E na vida dela Isto é ver Com o coração Isto é não parar Nas aparências Eu repito Jesus olhou para Mateus Enquanto todos Viam um cobrador De imposto Um sem vergonha Jesus viu um apóstolo Que depois Se tornou santo Tanto é que estamos Festejando É festa da igreja Por celebrar Esse apóstolo Que deu a vida Por nosso Senhor Jesus Cristo Então Paremos De olhar Somente Para a aparência E com a graça De Deus O auxílio De Nossa Senhora Possamos Começar a ver O pecador Do nosso lado Com o coração Ver o pecador Com possibilidade De ser santo Porque tudo Que Deus quer É transformar Pecadores Em santos Deus quer Transformar Pecadores Em santos A começar Do Padre Elenildo Deus não para Nos nossos pecados Deus não para Nos nossos limites Mas é preciso Deixar os pecados Para poder Seguir Jesus Não dá para Segui-lo E continuar Vivendo da mesma Forma Não dá para Segui-lo E continuar Vivendo Do mesmo jeito É preciso Deixar Esse verbo Precisa fazer parte Do cotidiano Da nossa vida O deixar Para que assim Possamos Conquistar O reino De Deus Deixar Deixar Deixar